Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Família, já de início eu peço pra você deixar o seu like, comentem e compartilha bastante Você fazendo tudo isso, você ajuda a gente aqui no canal, fechou? Você já viram pela thumb também pelo título do vídeo? Sim, eu vou estar trocando a Graziella com a placa do YouTube, vou pegar aqui A nossa queridíssima placa do YouTube, o que eu vou fazer? Eu vou esconder a placa e vou falar pra Graziella que roubaram a nossa placa, que pegaram, que sequestraram a nossa queridíssima placa E aí eu não sei qual vai ser a reação dela, não sei se ela vai ficar brava, não sei se ela vai ficar triste, não sei se ela vai chorar Mas eu vou esconder ela aqui e vou falar pra Graziella que roubaram a nossa placa, quando cheguei a placa não estava mais aqui E aí eu vou deixar a reação com vocês, que eu simplesmente não sei qual vai ser a reação dela Se ela vai chorar, se ela vai ficar brava, se ela vai acreditar, se ela não vai acreditar Eu não faço a mínima ideia, então bora direto pro vídeo Vou posicionar vocês, vou esconder vocês, dessa vez eu vou esconder vocês Pra que ela não veja, porque se estiver gravando ela vai saber que é uma trolagem Então eu tenho que achar um lugar pra esconder vocês, então bora lá Eu escondi a placa aqui, ó Eu escondi a placa aqui dentro Dentro do cesto de roupa aqui, ó Eu escondi aqui, já ganhei um monte de roupa Agora eu tenho que achar um lugar pra colocar vocês sem que ela veja Então, deixa eu ver onde eu posso colocar vocês aqui Porque se eu colocar ali vai ser muito óbvio Eu tenho que achar um canto Talvez eu consiga colocar vocês ali em cima Não sei se vai dar, mas eu vou arrumar um canto aqui Já volto, na hora que eu voltar é porque ela tá chegando Enquanto isso eu vou arrumar um canto aqui Três horas depois Três horas depois De areia de gato Posso falar? Eu não contei antes porque eu nem queria te deixar preocupada Mas você guardou a placa? Cadê a placa? Não, eu tô te perguntando, você guardou? Eu tô te perguntando, cadê a placa? Eu tô te perguntando, cadê a placa? Eu tô te perguntando se você guardou Não, eu não guardei a placa Quando eu sei que eu trabalhar a placa tava na parede Cadê a placa? Cadê a placa? Cadê a placa? Eu tô te perguntando se você guardou Eu esperei você chegar Cinco minutos, você acha que eu sou mágica? Eu tô te perguntando Ah, acham que você é mágica Porque ela sumiu na sua mão Então é na sua responsabilidade Na minha mão porque não Porque eu quando eu saí A placa tava na parede Quem ficou no quarto? Eu tô dormindo Quando eu acordei não tinha mais placa Quem acordou foi você Então você pode ter muito bem Ter pegado a placa e levado vendido E tá falando que tá querendo jogar cupo pra cima de mim Tá com minha casada Tô falando isso Eu vim te para o cupom aqui Eu tô falando isso Eu tô vim te tu rindo Você tá me chamando cara de noia? Você tá querendo jogar cupo pra cima de mim Tá me chamando cara de noia? Não sei Eu peguei a placa pra vender Eu não to te chamando cara de noia, você já tem Tá me chamando cara de noia? Você tá querendo jogar cupo Eu tô te tentando perguntar Mano, eu perguntei se você Eu saí a placa tava na parede E você ficou em casa mais de 8 horas sozinha até a hora de eu chegar sozinha não a chave vai doer estou falando sério você ficou mais de 8 horas sozinha e cadê a placa? você pode também ter comprado pra comprar o jogo que você queria eu vou comprar a placa pra comprar o jogo ela vendeu a placa pra comprar o jogo não sei, e ai? e ai? não fi, vem dar de gatão comigo você vai procurar a placa vai procurar eu quero ver com meus olhos procura você eu não achei se você não pegou e eu não peguei alguém e pegou a placa você é tão louco eu estava dormindo quantas vezes eu tenho que falar que quando eu acordei não tinha mais nada vamos lá na minha placa eu não vou lá você vai 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 você já me estressa logo quando eu chego eu passo estresse não sei que você não passa estresse mas eu estou calma eu venho pra casa e você já me faz raiva velho você deve ter escondido essa merda eu não sei você deve ter que abrir uma bolota de algum lugar cadê a placa se eu soubesse ela estaria aqui você não acha? eu estou nervosa você está nervosa? você deve ter vendido eu não estou rindo eu não estou rindo eu não estou rindo eu vendi a placa pra quem? eu vendi a placa pra quem? não sei eu era a pessoa que mais queria a placa mais queria a placa você não queria apagar o vídeo que era maior de 18 do canal que é uma capa operativa porque você não queria perder a visualização e eu queria que você apagasse eu queria a placa eu era a pessoa que mais queria a placa se você queria a placa você ganhou a placa e vendeu pra comprar alguma coisa porque ela não está mais aqui eu compro o que? droga? você vende você eu vou colocar refrigerante toda na sua cara ele está aberto para queimar o notebook para queimar o televisor e o teclado e o controle fala da vida só sei que não sei o que você vai fazer a mágica que você vai fazer mas eu sei que você vai ter que se virar porque a placa não está mais aqui não está mais aqui você está rindo de seus olhos se monta cadê a placa? se monta não está aqui não está aqui se eu achar eu vou quebrar e se você não achar eu vou quebrar essa caixa na sua cabeça já procurei um quarto inteiro já revirou o quarto inteiro o quarto inteiro o quarto inteiro o negócio estava lá quando eu acordei não estava quem foi que acordou para ir trabalhar? foi Graziella não estou falando que a culpada foi você mas eu acho alguém pode ter entrado quando eu estava dormindo você tinha saído para trabalhar sua avó se eu soubesse? o cobre as gatas quem? o homem aranha? Batman? Robin? 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 não sei eu estou brincando estressada e com raiva eu vou lá para casa da minha mãe quando eu vou tocar essa porra na parede eu não sou mágico não eu não trabalho com mágico você vira eu saia essa merda estava ali eu quero chegar e encontrar a flor ali eu estou muito sério eu estou calma você quer me ver nervosa? você já conhece o meu lado nervoso porque eu estou estressada é sério vai botando eu estou com raiva olha lá vai sair vai sair vai sair vai voltar vai sair vai voltar e não vai encontrar ela aqui agora o que você vai fazer para comprar outra não sei ah porra fui eu que coisa é isso você vai ser uma porra vai meu filho se vira virei você vai sair e vai voltar e não vai ter nada aqui porque eu não peguei eu não guardei eu não escondi falando sério não estou usando não então vem cadê? eu falei que você ia sair e ia entrar de novo e ela não ia estar aqui porque eu não sou mágico cadê? não, não na moral fala fala fica lá de novo eu quero achar um pouco aqui como você diz você queria tanta plaça que você não está nem ligando porque ela sumiu fala que eu não estou ligando fala fala que eu não estou ligando fala tá frio tá frio tá frio você está com uma cara de frio você deve ter frio você emprestou para alguém? emprestei minha hora me emprestei fiz um mágico você vai sair você vai entrar de novo e não vai ter nada olha por aí aqui ó achei ela olha aqui Graziella olha a placa aqui ó tá vendo Graziella? tá aqui ó Graziella tá Graziella tá aqui ó vem pegar aqui eu achei ela tá aqui ó tava caída aqui eu coloquei aqui de volta já ela tá aqui ó cadê a placa? não sei eu não estou mais brincando Guilherme para de graça você sumiu com ela você é a culpada de tudo isso não sei eu vou me ligar e você é que tem que denunciar vai 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 da culpa vai da culpa ai Guilherme que porra ó você aqui já pegou graça também eu não tô com graça também não não tô com graça não eu não tô com graça não a gente tá com foda deixa eu ver se roubou a placa não roubou a placa se roubou a placa foi sua mãe não estou afirma se eu quiser dar uma capada você tá nem preocupado que a placa sumiu você tem medo de saber ai meu filho tipo você é tanto frio tanto paz olha lá tá fazendo diferença meu irmão você vai encontrar sua cara de preocupação Você roubou a placa, você planejou tudo, você acordou de manhã, pegou a placa, foi lá na sua mãe, levou pra casa da sua mãe, depois saiu e foi um ferro velho e vendeu para comprar comida, isso pode ter vindo de você, você deve ter feito isso, sua mãe Eu? Eu? É. Você é uma safada que existe nesse projeto até, você roubou tudo. Você está vendo aqui? É sério, vai lá. Está aqui não? Está aqui não. É sério, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não é meu, não está fraca, não tem menos graça. Eu sei que não tem graça, se tivesse graça a gente estaria no circo, mas como a gente não está no circo, também tem graça. É sério, eu vou sair agora, eu quero apontar a tua cama e chegar. É sério, eu não estou me escondendo. Vai, eu estou pegando a piscina. Cadê? Caraca! Você está louca? É sério, eu estou... Eu não entendi nada, filho. Eu estou te escondendo. Estou te escondendo. Ah, vai sair de novo. Tem que eu te acompanhe até lá fora, vamos. Vem, bebê. Não, não, chinelo não, chinelo não, chinelo não. Cadê a placa? Não sei. Não sei. Olha, chinelo não, chinelo não, machuca, vai machucar. Vai machucar. Vai machucar. Ai, eu falei que vai machucar a sua rapariga, velho. Fazer a placa. Não sei. Você vai se fuder. Olha aqui, bebê. Eu ia te zoar mais. Eu não estou nessa graça. Por que você está gravando? Eu estou gravando. É, é. É o blog. 24 horas com a placa sumida. O mistério da placa. O mistério da placa. É uma boa ideia, hein? Aqui, olha. Não, estou gravando. Passei a prova. Cadê? Deixa eu falar. Eu estou gravando isso aqui. Passei a prova. Que você roubou nossa placa. Eu vou na delegacia. E eu vou te acusar com esse vídeo aqui. Que você registrou nossa placa. Cadê a placa? Estou gravando aqui, olha. Tudo. Vou mostrar uma delegacia. Você roubou nossa placa. Trocou nos cheetos. Trocou nos cheetos. Não, mano. Dá a placa. Estou te trolando. Mentira. Estou te trolando. Estou te trolando agora em cima? Estou te trolando aqui, olha. Eu guardei. Eica, esses gatos do cão. É, gente. A reação da Graziela foi uma bosta. Para vocês verem como ela liga tanto para a placa. Aqui, olha. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai, Graziela. Para. Para, machuca. Quando você fizer isso, você vai ver só. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Estou estressando. Estou estressando. Idiota. Provocar ela. Descobriu a placa. Mas não mudou em nada. Não é para você pegar nela, não. Olha lá. Tanto faz, tanto fez. Não, sem chinelo. Chinelo, não. Não. Chinelo, mas por quê? E aqui, olha. Sua idiota. É, não foi bem a reação que eu queria, né? Mas, acho que dá para o gasto, dá para o vídeo. Ai, pessoal. Eu vou fazer? Vou tacar seu videogame dentro do galão de água. Eu vou falar para você. Ai, eu choro, hein. Vou falar para você. É, porque você quer a prova d'água. Ai, só que eu vou ter que me divertir em outro lugar, hein. Idiota. Eu vou chegar a ter, idiota. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, gente. É. É, foi isso aí o vídeo que vocês viram. Não vem bater, eu estou falando nada. Não, não quero mais que você grava. Não, eu perdi a paciência. Para. Até o próximo vídeo. Para. Posso encerrar. Estou encerrando agora, vai. Estou encerrando. Vai, dá tchau. Então vá. Dá tchau. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. A reação da Grazeira foi um rosto. Eu não estou quando Grazeira for você. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu não to com graça de você.